Boa noite e bem-vindos ao meu guia de caça. Esse já é um vídeo que eu tava me enrolando faz uns dias pra fazer, mas agora que começou o evento de dropar os itens tesouros e você vai conseguir dropar a Potion de Mana nos spots de caça, eu resolvi que era a época perfeita pra fazer um guiazinho de caça e ajudar a galera que tá começando. Porém, item tesouro não é o único motivo pra fazer caça. Caça, na verdade, é a life skill que se mantém com a melhor competitividade com os spots de grind. Enquanto um jogador com guia inicial em caça pode fazer algo em torno de 400 a 500 kk por hora, um jogador avançado consegue fazer até 1 ou 2 bi por hora, o que é um valor semelhante, por exemplo, aos spots de hex, quinte e outros spots top grind do jogo. É claro, pra começar a fazer esse dinheiro, primeiro você vai ter que upar tua caça e aprender alguns segredos da life skill, então eu tô aqui pra te ajudar nisso. Se você nunca fez caça na sua vida, então eu recomendo que você assista esse vídeo por completo. Aí se você já faz caça e quer só tirar dúvida em algum ponto específico, eu vou deixar os timers na descrição ali. É pra você conseguir pular. Primeira coisa que você tem que fazer antes de começar a fazer caça é escolher uma classe. E sim, classe faz bastante diferença no grind com a caça. O teu objetivo é escolher uma classe que tenha passivas de ataque speed e de chance de crítico. Eu tenho uma tabela aqui das melhores classes pra você fazer isso. Eu vou deixar essa planilha na descrição e vou ensinar a usar as outras abas dela mais pra frente no vídeo. Mas, se você quer a maneira resumida, Striker e Mishikasuki são de longe as melhores classes pra você fazer caça. Tem outras classes que são decentes, a Guardia é boa. A Shai só é boa se você for manter a self-booth dela, o que é um pouco chato você ter que ficar equipando arma e usando o self-booth no meio da caça. Ninja e Kunoite são bons, Musa-suki é bom, Berserker-suki não é tão bom, então eu acabei cometendo um erro de upar caça no meu Berserker, mas é aí, é as escolhas que nós fazemos na vida. Também é recomendado que o teu personagem de caça esteja no nível 60 e tenha uma boa quantidade de espaço inventário. Então, mesmo que você queira criar um Striker-suki só pra fazer caça, pelo menos tenha a consciência de fazer as quests de inventário e colocar ele no nível 60 antes de começar isso. Agora que você escolheu tua classe, o próximo passo vai ser comprar os equipamentos de caça pro seu personagem. Eu já vou adiantando, caça requer um investimento inicial de aproximadamente 3 bilhões de silver. Você não tem 3 bi pra comprar em gear de life skill, então provavelmente é melhor que você vá grindar esses 3 bi em algum spot de grind e depois você vai vir fazer caça. Começar caça do zero é muito mais demorado do que fazer esse investimento inicial. Bom, e qual é o investimento inicial então? Você vai precisar de duas coisas. Primeiro, um traje de caça Logia. No caso, um traje de caça Logia Tete, que tá custando 400 cacai e já tem 4 pré-compra, provavelmente por causa do evento. Mas é bem fácil você aprimorar ele. Se você for lá em velha comprar os Logia e ir clicando, é bem fácil passar isso aqui. E você vai precisar de todos os acessórios do Logia no Tete. Então, 2 anéis, 2 brincos, 1 colar, 1 cinto. Tudo Logia no Tete. Eu tô trocando meus Logia por Manos já, só que eu ainda tenho um brinco Logia Tete aqui. Além disso, você vai precisar de um combo de artefato de caça. O artefato de maestria de caça você consegue caçando, então você talvez não tenha ele inicialmente. Mas o combo das pedras de luz você já consegue fazer. O nome do combo é Canino. Vai usar uma pedra de perseguição, que dá maestria de caça, uma pedra de garra, que dá acerto crítico, uma pedra 5 cores, e uma pedra de armadilha, que dá XP de caça. Esse combo Canino é o combo mais completo pra caça. Ele vai te dar chance de crítico, ataque speed, maestria de caça, XP de caça, basicamente tudo que você precisa pra fazer caça. Finalmente, você vai precisar comprar o Mosquete. Eu tô usando o Mosquete do Mestre, só que você vai começar usando o Mosquete do Artesão. Mesmo que você não seja artesão em caça, você consegue equipar o Mosquete do Artesão se você tiver pelo menos 400 de maestria. E é por isso que o investimento inicial em Logia vale a pena. Você vai pegar 400 de maestria com os teus Logia, vai liberar o Mosquete de Caça do Artesão, e já vai começar caçando num nível alto. Pode ver que mesmo com o evento começando, ainda tem bastante Mosquete de Caça do Artesão no mercado. É bem fácil pegar ele. Aí a última coisa, você vai precisar de uma faca de açougueiro. Eu uso a faca de açougueiro Logia Tete, mas não faz muita diferença qual o nível da tua faca. O que faz diferença é que a Logia, você consegue reparar ela, e se você for usar uma faca mágica, por exemplo, você vai ter que ficar trocando toda hora. Então se você tiver meio ruim da grana, você pode comprar a faca mágica e ficar trocando toda hora, para que se tiver uma graninha sobrando, você compra uma Logia para poder ficar reparando ela. Então você já está com todos os equipamentos de Lifeskill, mas ainda tem alguns equipamentos Pay to Win que podem te ajudar na tua aventura. Para começar, a barraca é praticamente essencial. Se você não tem, vai ser muito chato ficar indo reparar o teu rifle toda hora. Ainda no tópico do rifle, esse item aqui, a Pedra de Gravação, ele é muito bom para você evitar que fique reparando o rifle toda hora. Porém, não use ele ainda no seu rifle do artesão. Só use quando você desbloquear o rifle do mestre, que vai ser o seu rifle mais definitivo para o resto da tua vida de caçador. Esse traje que eu estou usando é o traje de caçador. Ele dá mais 10% de experiência de caça. Para conseguir ele, você vai precisar de um item chamado cupom de troca de traje. E aí você compra esse traje numa loja que fica lá em Velha, que é o Comerciante de Luxo. Ele fica aqui do lado do estábulo. Aí você vai usar esse item aqui, que é o cupom de troca de traje, e vai transformar o traje que você compra em Velha num traje de aparência que você consegue equipar nesse slot aqui. É um traje muito bom, inclusive, para PVP. Se você que já quiser ficar com ele, ele dá um de DP e diminui o dano de queda. Peso máximo no teu personagem ajuda, só que eu acho que o mais importante é você ter empregada de armazém de mercado para ficar jogando os itens que você coleta. Você vai coletar muito item. E vai ficar pesado... Não é muito rápido, mas relativamente rápido. Quer ver? Eu tenho quantas empregadas de armazém? Eu tenho 11. 11 empregadas de armazém que eu tenho da conta de boa. Essas são as empregadas que eu ganhei do jogo por jogar esse jogo por tantos anos. Então, se você tiver muito poucas, tipo duas, talvez você fique sofrendo um pouco com o gerenciamento de peso. Opa, eu quase esqueci de gravar isso quando eu estava gravando o tutorial. Na parte dos itens Patreon, o mais importante é você ter um ouriço tier 5. Só o ouriço já faz uma boa diferença, mas tier 5 é o ideal. Eu estou aqui fazendo culinária, editando vídeo, e editando vídeo eu percebi que não tinha feito isso. Mas enfim, ouriço é importante. Tenha um ouriço. Não é um item Patreon, necessariamente, mas eu esqueci de falar da Potion Infinita. Os mobs de caça tiram dano de você. Não é muito, mas eles tiram dano. Então, você vai precisar ter Potion no teu inventário. Se você tiver Potion Infinita, vai ser melhor ainda. Agora vamos para a rotação de buff. Para começar, a refeição cron de life skill. Ela vai te dar nível de maestria, o que vai aumentar o teu profit. Só que nos Elixir, você vai ter que fazer uma pequena rotaçãozinha de Elixir. Os quatro Elixir que a galera usa são esses aqui. Elixir de maestria. Ele te dá 15 de maestria. Dependendo do cap que você tiver, você pode não usar ele, porque não vai fazer diferença. Por exemplo, agora eu estou com 1327, então 15 de maestria não vai me dar um cap. Não preciso usar ele agora. Elixir do vento e o Elixir do choque, ele te dá Attack Speed e Crítico. Attack Speed e Crítico são status essenciais para você fazer caça. Esses Elixir, junto com o combo de artefato que eu já falei, eles conseguem garantir que você vai ter sempre 5 de Attack Speed e 5 de Crítico. Elixir do tempo é o Elixir de experiência de vida. Obviamente, para você upar teu nível de caça mais rápido. E tem um Elixir que alguns caçadores usam. Eu não uso muito, porque eu costumo caçar leão. E leão não dá para dar muito Back Attack. Só que o Elixir do Assassino, ele aumenta o teu dano de Back Attack. Então, contra alguns mobs, tipo o Rinoceronte, ele vai aumentar teu DPS. Além disso, principalmente se você ainda estiver na fase de upar tua Lifeskill, você vai querer estourar o máximo de buff de experiência de Lifeskill possível. Por exemplo, você pode estourar o livro Selado de Vida, que dá mais experiência. Você pode tentar usar o bolo de aniversário, mas se for usar o bolo de aniversário, tenha noção que você vai ter 24 horas para usar ele. Ele vai ter que ficar 24 horas frenético caçando. Se você tiver um item um pouco raro, mas você pode usar o chá quente da Lara, que dá experiência de Lifeskill. O livro secreto de Florin, dá experiência de Lifeskill e maestria de vida. Está rolando o evento dessas bolinhas aqui, que acabaram de renovar por mais dois meses, até fevereiro, inclusive. Então, se você tiver essa bolinha aí, aquele buff que você pega no poço lá de Kalfa, é o melhor ainda. E bom, eu estou usando a pedra de ataque. Por causa da Attack Speed. Só que se você ainda estiver na fase de upar a tua Lifeskill, você pode usar aquela pedra de Trent. Que dá 30% de experiência de Lifeskill. É aquela nova que veio com a temporada. Agora que eu terminei de falar dos buffs, vamos falar dos spots de caça. Todos os mobs que você vai querer caçar, eles ficam nessa área aqui, que é a área chamada de Naxion. Só de você andar por aqui, você já vai ver os mobs por aqui. É claro, tem alguns spots específicos. Por exemplo, eu estava upando, quando eu estava upando nos Rhinocerontes, eu estava mais ou menos aqui nessa região. Só que o mob está por todo lado. É só você andar por aqui que você vai ver os mobs. Dito tudo isso, vamos começar a upar a Lifeskill. E você vai ver que o nível de Lifeskill sobe bem rápido se você vir caçar esse mob aqui, que é o Rhinoceronte. O Rhinoceronte tem uma mecânica bem fácil. Você vai puxar ele com um tiro, ele vai te dar uma cabeçada e vai virar as costas para você. Aí você metralha no back-attack nele. Você pode agravar vários de uma vez ou fazer um por um. Eu prefiro fazer um por um porque acho mais fácil. Quando você coleta ele, você ganha a experiência de Lifeskill. Ganha bastante experiência de Lifeskill nos Rhinocerontes. Depois de um tempo matando o Rhinoceronte, você vai conseguir chegar ao nível Mestre, ou Artesão 10, em caça. No Artesão 10, você vai desbloquear o rifle mais forte de caça, que é o rifle do Mestre. É o rifle que eu estou usando agora. O mosquete de caça do Mestre, ele é um pouco difícil de comprar no mercado. A minha recomendação é que você deixe pré-compra nele zerado e depois você upa para o mais 10 usando o Forçar Aprimoramento. Vai sair um pouco carinho, mas com certeza o investimento vai valer a pena, porque um rifle mais 10 desse dá muito mais dano que o rifle do Artesão. Agora que você está no Mestre, enquanto é um rifle do Mestre, tem um último nível que você precisa alcançar, e é o mais difícil. É pegar Guru em caça. Você talvez já tenha notado que eu tenho 4 balas no meu rifle de caça. Só que se você ainda não pegou Guru, você provavelmente só tem 3 balas. Essa 4ª bala dá uma diferença enorme no teu DPS contra os mobs, a que você vai ficar mais tempo atirando e menos tempo recarregando, essencialmente. Se você pretende fazer caça para fazer Profit, que é conseguir um dinheiro realmente alto fazendo caça, a minha recomendação é que você use todos os buff de life skill que você tiver e rush Guru nos Inoceronte. Depois que você tiver Guru, você vai conseguir ir para os esportes que dão mais dinheiro, tipo Leão e Servo. Agora, se você está fazendo caça mais pelo roleplay ou porque você quer fazer a Potion de mana, eu tenho outra recomendação, que são os lobos. Os lobos são um esporte de mecânica mais fácil, porque eles agram automático em você. Então você consegue vir aqui e vai agrar 10 lobos de uma vez em cima de você. Volta para o lugar. Inclusive, uma mecânica que eu não falei, quando você estiver com 100% de fúria do Black Spirit, você consegue apertar F para dar um tiro mais forte que pega em área. Então eu agrei todos os lobos aqui em um lugar só. Vou apertar F e vou dar dano em todos os lobos de uma vez. Os lobos são um esporte meia bomba, porque ele não dá nem tanto experiência quanto o rinoceronte e nem tanto dinheiro quanto os outros dois esporte, que é o leão e servo. Só que ele tem a vantagem que você mata muito mob. Então para quem está querendo pegar a Potion de mana, eu acredito que o lobo é a melhor opção. Ok, você rushou o guru 1 matando o rinoceronte ou o lobo e provavelmente já fez uma graninha no processo. Mas é a partir do guru 1 que você realmente vai querer e grindar ou fazer caça nos spots que mais dão silver por hora, que são os leões e os servos. Começar falando dos leões, leão ébano, ele tem uma mecânica bem chatinha. Isso porque ele dificilmente dá as costas para você, dá back attack para você, e ele tem esse ataque que ele pula para trás e dá um rugido. Esse ataque dá rigidez. Então atrapalha bastante, porque ele fica toda hora te dando stiffness. Você pode tentar aproveitar para dar alguns back attacks quando ele fica preso numa animação de ataque, mas não é 100% eficiente. Agora, qual que é a vantagem de você caçar leão? Se você faz culinária, você consegue muito, muito silver fazendo o hambúrguer da Rei da Selva, que é uma receita de culinária que vai carne de leão. Vou mostrar aqui no meu BDO Alitics, 600 kk por hora fazendo hambúrguer do Rei da Selva. O sangue de leão que você também coleta, ele dá muito silver se você for fazer o Elixir da Fúria. Cadê? Eu peguei aqui no meu BDO Alitics. Você pode até pesquisar aqui, sangue de leão. Tem o Elixir da Detecção, mas isso aqui é da Trufa. Só que o que eu uso mesmo é o Elixir da Fúria. Inclusive a parte da receita do Elixir do Gigante. Se você quiser complementar na tua alquimia. Só que o maior prêmio de você caçar leão são as cabeças de leão. Eu acho que eu até tenho, vendi uma agora aqui no mercado, 307 kk uma cabeça de leão. Eu não tenho uma cabeça de leão zerada para mostrar para vocês, mas eu vou mostrar com a cabeça de lobo. Você dá um shift e clique... Dá um shift e clique esquerdo aqui, você vai abrir as notas de produção e você consegue ver como que você faz a cabeça de lobo. Você vai dropar ela no nível verde, no nível mais básico, mas você vai usar os próprios itens que você dropa na caça para transformar ela no nível azul. Você vai usar a cor danificada e chifre de fogo. Isso aqui você dropa um monte na caça. Ela no azul, você vai transformar ela ainda na amarela, que é a cabeça do mestre. Você vai usar coro útil e chifre de fogo de novo. Também esse item aqui dropa um monte na caça, você vai ter de sobra. Aí quando você tiver ela do mestre, você vai transformar ela do mestre especial, que é a que dura 3 horas. Aí você vai usar esses ingredientes aqui. Pode delote, é facinho de conseguir, tem bastante delote para coletar aqui em Odilita mesmo. Eu tenho até delote plantado na minha fazendinha, porque eu uso para isso. E é um dos melhores produtos para a fazenda, inclusive, dá um bom silver. Saiva de espinheiro também é um item relativamente fácil de conseguir. Eu tenho node, mas se você deixar pré-compra no mercado, você pega rapidinho também. Respiração de Naxion. Essa respiração de Naxion já é um drop um pouco mais raro, só que ainda assim é um drop de caça. Se você fez o teu rush nos Rinocerontes, você provavelmente vai ter bastante respiração de Naxion sobrando. Eu não recomendo que você upe cabeça de Rinoceronte nem de Lobo, já que essas valem menos. Ao invés disso, a minha recomendação é que você guarde as tuas respiração de Naxion para upar a cabeça de Cerva e a cabeça do Leão. A cabeça do Leão é essa que dá 15 de AP por 3 horas, ela vale muito e o preço só aumenta. E a cabeça de Cerva é a que dá 20 de precisão por 3 horas, ela vale ainda mais que a do Leão. 330kk, quando você dropa ela é praticamente um corrosão que você dropa. E melhor ainda que corrosão, porque quando você dropa a cabeça na caça, você dropa 3 de uma vez. Então, quando você dropa uma cabeça, é praticamente uma coletinha ali que vai te render 1 bi. E é por isso que a caça é uma life skill tão poderosa. É como se fosse uma life skill que você tem a possibilidade de dropar um item super raro que vai te dar 1 bi a mais na tua hora. Para finalizar o turno dos spots de caça, eu estou aqui no spot com o Cerva. Ele fica aqui no Lago de Salanari. Esse spot é até interessante porque ele fica numa safe zone. Eu sei que a maior parte dos life skillers são pacíficos, mas se você, por um acaso, assim como eu, é um life skiller que faz parte de uma guild de guerra, uma guild de PVP e toma gank toda hora, aqui você consegue basicamente fazer 1 a 2 bi por hora numa safe zone. Os Cervos são bem fáceis, eles morrem com um tiro de back attack ou crítico, aí você vem e coleta ele e eles vão te dar carne vermelha e sangue de cervo que não é tão valioso quanto a carne de leão e o sangue de leão para culinária e alquimia, só que ele ainda é valioso o suficiente para valer a pena você vender no mercado. E como eu falei, a cabeça de cervo é a que mais vale no mercado. Quando você dropa uma cabeça de cervo, você faz praticamente um bi ali num drop só. É 3 corrosão de uma vez. Um detalhe, é cabeça de cerva no feminino e não cabeça de cervo. se você procurar aqui tem a de cerva que vale 350kk e a de cervo no masculino que não vale nada. Bom, vale alguma coisa, vale 250kk, só que a de cerva é a melhor. Tenha em mente que a respiração de Naxon é um item limitado, então eu recomendo você guardar a tua respiração de Naxon para fazer a cabeça de cervar e não de cervo. Ok, agora chegamos na parte realmente avançada do negócio que é essa planilha aqui, Hunt Calculator do Mano GPW. Eu vou deixar o link na descrição. Para usar ela, você vai acessar o link e vai clicar aqui em arquivo e vai fazer uma cópia e aí você vai conseguir editar ela. Para editar ela, você vai ter que colocar as suas informações. Para começar aqui, está no servidor EU, então você pode carregar as informações do servidor SA e você pode ver aqui que o servidor SA é um dos servidores mais potentes para você fazer caça porque pouca gente faz caça. Aqui você vai colocar a tua maestria, então por exemplo, eu que estou aqui na casa dos 1450 e a planilha vai atualizar automaticamente o seu silver por hora. O teu ouriço, eu tenho ouriço T4, o nível de comércio ele não influencia tanto porque na verdade eu não ensinei isso no vídeo, mas você pode usar os couros para fazer uns itenzinhos de comércio. Isso não influencia tanto, então eu acabo nem mexendo nisso. Tills por hora é o quão bem masterizado você está naquele spot. Standard é padrão para quando você está começando. High End é se você já está super bem otimizado na sua rotação. Headcraft você vai aqui em Master Special que é basicamente você vai usar as cabeças do... as cabeças que você dropa para craftar até o nível especial do mestre, que é aquele que vai três horas. Aqui você vê alguns números já bem insanos. Energia, eu não uso poção de energia para fazer caça até porque caçar leão não gasta energia. Total de energia, buff de cama silvia, buff vila. Aqui você pode ir clicando em tudo que você tem. Eu tenho 7 mil de fama de família então vou colocar 1.5%. Isso aqui é o silver se você gastar toda a sua energia. Silver por hora ele está aqui. Isso é considerando uma média. É o que eu falei, tem hora que você vai dropar tipo seis cabeças e vai fazer tipo 3 mil em uma hora e tem hora que você vai dropar nenhuma cabeça e a média disso vai estar aqui, 850kk por hora. Aqui você tem outras abas. A aba do mapa você vai conseguir ver as principais rotações. Aqui você tem as outras mapas, você tem calculador de experiência para você que está upando ainda e quer saber quanto tempo falta para você pegar o teu guri. Você pode usar o calculador de experiência. A aba de classe eu já mostrei, você consegue ver quais são as classes mais roubadas para fazer a caça. Inclusive tem a Ussa aqui que está no tier C porque ela não tem nenhuma passiva boa. E aqui você consegue ver spot por spot qual spot que é melhor. Então você tem os lobos plumados que é um spot desatualizado que a galera não usa mais. Os lobos de Naxxon que é o que eu estava grindando ali agora há pouco. Você tem o Sinoceronte que é o melhor spot de XP. Os leões que é um spot muito bom para quem faz culinária e alquimia. Os bugs que são os cervos você pode fazer muito silver vendendo os itens no mercado. Outros spots que são um pouco mais escondidos você tem os Frost Wolves e os Giant Lions. Isso aqui são spots se não me engano de... Mas esses spots eles não são tão bons assim para você fazer dinheiro. O ideal mesmo é você ficar em Naxxon. Como eu falei são spots desatualizados de antes do patch de Odilita. E é claro os chefes que são a baleia e o cal que você consegue fazer um dinheirinho com eles também. Então a partir de agora a questão é você ir aprimorando principalmente os teus equipamentos. Eu já estou quase full Manus Tree aqui. Falta um brinco para eu pegar o último Manus Tree. Traje de Manus Tete. E quanto mais você vai aprimorando a tua maestria como você pode ver aqui na planilha mais vai subindo o teu Silver por hora. Se você conseguir por exemplo chegar no cap de 1600 aqui sobe ainda mais o Silver por hora. E como eu falei num nível avançado quando você já está com as suas rotações bem otimizadas e com o seu personagem bem equipado com itens de life skill você vai conseguir um Silver por hora que é competitivo tão bom quanto os melhores spots de grind do jogo que são o Hex e Quint. Isso com muito menos concorrência e muito menos trabalho já que grind é muito mais cansativo do que fazer caça. Não importa a classe que você joga até tipo ah jogar de Berserker é só girar é muito mais fácil você pegar um rifle de caça e só dar tirinho nos bichinhos aqui e ficar coletando eles. Melhor ainda se você já faz alquimia culinária já que você vai poder aproveitar os ingredientes para a sua eficiência máxima. E é isso aí espero ter ajudado boa sorte com a potion de mana de vocês boa sorte fazendo dinheiro com caça naquela história se esse vídeo te ajudou deixa o like se inscreve no canal comenta qualquer dúvida que você tiver aí e até a próxima falou